Disciplinadas e implacáveis, os mongóis atacaram a frente oriental da Europa com sua estratégia mais confiável, dividir e conquistar. Com Kiev sob controle, os mongóis planejaram um avanço coordenado ao anterior da Europa. Eles dividiram as forças da Polônia e da Hungria, atacando ambos os reinos simultaneamente. Em Lignans, os antigos exércitos da Europa seriam testados contra a guerra no estilo mundo. Lignans, Lignans. Liderados pelo neto de Gengskan, Baidar, os mongóis fizeram o primeiro dos seus dois ataques à Europa Central. O exército polonês apressou-se para enfrentá-los, chegando ao campo de batalha em grupos dispersos. Aí, amiguinhos, vocês queriam saber se vai ter Polônia no jogo? Se tiver unidade única nessa campanha dos mongóis contra a Polônia, pode ter certeza que a Polônia vem pro jogo. O cara da Silésia. Nos gramados férteis de Lignans, os mongóis enfrentariam os maiores exércitos da Europa liderados pelas forças da Polônia. Um exército da Boênia marchou para ajudar as forças polonesas reunidas em Lignans. Juntos, eles esperavam deter os mongóis antes que a Europa Ocidental sucumbisse a uma invasão em grande escala. Se os mongóis agissem rapidamente, poderiam derrotar o disperso exército polonês e forçar os boênios a se retirarem. Aparentemente, eu roubei 3 ninja abelhas da X. Cadê meus aldeões? Será que eu tenho aldeões? Ao saquear as fazendas do inimigo, os mongóis poderiam conseguir recursos valiosos. Eu vou atacar fogo tudo, então. Os mongóis adotaram a tecnologia da pólvora de seus subordinados chineses e levavam consigo o poderoso Ninho de Abelhas. A arma explosiva de projétil atingiu o inimigo com uma avalanche devastadora de foguetes. Enquanto a fazenda queimava e a rumaça subia ao céu, os mongóis reivindicavam os esmolios dos destruídos. Se achasse o mercado, também dava para resolver o problema de custo. Certo? Os maiores são destruídos! Quem era o que eu ia dar? Certo! 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 Eu não tenho a questão de... Não tem a questão de... Eu não tenho a questão de... Fazer artilharia? Destrua as irmãs dentro do campo Ó Tá aí gente, confirmação Bandeira da Polônia Tá lá É da Polônia aqui, né? Deve ter facção Só espera aí É da Polônia aqui 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 Temos um top 1 Tem que juntar o pulque E aí beleza? Volta, 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 volta. Ele não tá até passando aqui é pra caralho lá. Ele tá vendo os boêmios ali, será que tá vendo os boêmios ali? Tudo é possível. Eu não achei nem o mercado ainda, só coisa pra... Só trocar o próprio recurso que eu saquei ele. O que você quer entrar com o meu tempo, talvez olhe. Cuidado. Solta o próprio! Tô com ele. Espere. Fica-feira. Corazão. Fica-feira. Fica-feira! O que você quer entrar com esse ciclo? Tira! V dieta? Os mongóis derrotaram o destacamento polonês e continuaram sua investida em placar Eu só queria achar outra aldeia para saquear Eu preciso de recursos Vou vender madeira aqui Opa Tá enrolando não, né? Porque tem reforços da superfície vindo ai Promete ser pesado Vamos perder no ninja dele É Olha ai, esse cara acabou com o mesmo dado Opa 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 Não sei quem que é a cavaleira patrulheira, mas ok, aparentemente era isso. Os mongóis eliminaram os cavaleiros da Polônia, dando um golpe crítico nas forças europeias. Não, porque não tem nada que gaste só madeira, que nem artilharia. A gente tacou essa parada aqui para ganhar recursos. O que vocês têm? O que vai ser capaz de guardar as falhas? Eu acho que vai ganhar de uma floreca como uma floreca. Tem que ir para o time de chalecer? O que vai ser capaz de parar? A maneira de agirar as falhas. Tua floreca. O que vai ser capaz de retirar? A chaleceria é uma floreca. O que é isso? Rapaz! Eu acho que você vai ter esse arqueiro agora. Sucesso. Deixa eu ver se aqui para baixo eu acho alguma vila para atacar. Seria muito bom, mas eu acho que não tem mais não. A meta é que eles nem cheguem. Para derrotar o exército polonês. E neutralizar a ameaça da boêmia. A meta é destruir antes desse exército chegar. Vamos embora. Não sei se foram. Voltaria também. Vamos embora. A meta é que foram. Vamos embora. Vamos embora. Vamos para eles. Vamos lá. oito minutos um atalhamos três grupos Obrigado. o vende madeira vende 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 Sabe o que eu descobri o paliçado também me dá dinheiro, eu percebi isso. Se der eu descobri isso aqui, mas é bom perder muito tempo com isso. A gente não dá, vocês seriam muito roubados. A gente achou mais alguma vila aqui em cima. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente vai embora. Uma daina. A gente vai embora. Boa, a gente tem alguém aqui de nós. Vamos lá. Vamos lá. A gente vai embora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou juntar um pouco, senão vai dar bosta. Tem gente pra caralho, meu. Deixa eu dar uma limpada nesses lanceiros aqui, senão eu não fico desfogado. Só corre, meu. Só corre. Parece que dá, hein. Vamos embora. Cara, tem muita gente, mano. Olha os Great Swords aqui. Lank's Net. Os caras de montante aqui. Cinco minutos, cinco minutos. Um minuto, um minuto. Esse aqui é o guarda-montanha, é vápido. Alá. Apesar de estarem em número menor que os exércitos europeus, os mongóis saíram vitoriosos. Enquanto o fogo queimava as terras de Lignitz, a Europa estremeceu de terror. A genialidade do Império Mongol trouxera um novo e terrível tipo de destruição à Porta do Oeste. Não deu nem tempo de chegar aos reforços, mano, dói, cara. Tem uma opressão essa missão aqui, você é louco. Que não é tão fácil não. Música Nômade, nossa, isso vai ser top. Música Nômade, vamos lá. Os nômades seguiram suas tropas e rebanhos. Uma família mongó pode se mudar até 30 vezes por ano para buscar pasto fresco. A civilização nomada é diferente da civilização É baseada em um movimento aberto, movimento e o estilo de jovem que rodam. A música é um dos elementos mais importantes desse tipo de forma de vida. Um tema central na música mungô é o cavalo. Toda a vida mungô era vivida em corpos. A última parte da identidade mungô é a música do cavalo. O instrumento mungô mais icônico foi o mooring cord. Mooring cord, na língua mungô, significa o cavalo de cabelo. As cordas eram feitas de rabo de cavalo. Rolou. 120 pelos para a superior corda de fêmea e 150 para a inferior corda de macho. É que bom que tem um monte de pelos que devem estar soltos. O que dizia respeito ao mooring cord era relacionado aos cavalos e o instrumento até imitava os sons do animal. Um aspecto característico da música mungô é o canto butural. O canto butural é o som das estérias. O vento, a terra e o fogo. A música também era usada para contar histórias. Nessa canção de louvor, dois cavalos fogem de Gengis Khan para viver uma vida selvagem. Porém, sentem falta da bondade do Khan e retornam. A possibilidade de ser imortalizado em uma canção de louvor era uma motivação poderosa para os guerreiros no campo de batalha. A força... A força... Top.